Olha a quantidade de peixe, isso é tudo peixe nativo, isso é tudo espécie nativa, lambari, branquinha, corró, lobó, traíra. O vídeo foi feito pelo empresário Eduardo Machado. Ele foi surpreendido pela quantidade de peixes mortos no Pesquepag em Bela Vista de Goiás, que pertence à família há mais de 20 anos. Olha, um dos locais que aparece nessas imagens é esse rego aqui, um rego bem antigo, e foi justamente aqui que o Eduardo começou a perceber que algo estava errado, ou seja, alguns peixes começaram a aparecer boiando e foi nesse momento que ele percebeu que alguma coisa não estava certa. Aqui nesse local a gente percebe que realmente há um cheiro que não é o cheiro normal da água aqui do local, é um cheiro muito forte e a gente percebe também que a água está escura. O nosso negrafista vai tentar mostrar, olha, tem até alguns pontos ali, Marcos, não sei se você consegue mostrar, que parece um óleo. Então essa é uma água escura, onde nesse momento não tem mais nenhum peixe vivo. Mas para vocês terem uma noção, Marcos, a gente vai mostrar aqui, pode passar para a gente mostrar a diferença da cor da água. Essa já é uma água que não foi atingida por essa que veio de lá. A gente percebe que tem uma água verde, uma água possivelmente saudável, que nesse instante tem aí uma quantidade de peixes vivos. Esses peixes foram tirados pelo Eduardo. Assim que ele percebeu que tinha uma coisa errada, ele tirou esses peixes e colocou aqui. Mas também não é o local apropriado. Desde o dia que começou a aparecer esse problema, o Eduardo não pôde mais trabalhar. Ele percebeu que no sábado, quando isso teria começado, já não podia mais abrir o Pesca e Pag naturalmente, porque ele não sabia o que estava acontecendo. O cheiro não é o normal, a cor da água não é o normal e se fosse normal, meus peixes não teriam morrido. Nesses outros vídeos, o empresário mostra a espuma acumulada e mais peixes mortos em outros tanques. Olha a espuma, gente! Quatro dias depois dos primeiros peixes aparecerem mortos, ainda é possível ver espuma na água. E a todo momento, mais peixes mortos surgem nos lagos. Zildete é engenheira ambiental e diz que depois de uma análise feita na água, foi possível detectar que algum produto foi jogado no rigo d'água. Verificamos um parâmetro, que é o oxigênio dissolvido. Nesse parâmetro, constatamos que o parâmetro chegou a 0,48 miligramas por litro. A resolução 357 do Conama, ela estabelece no mínimo 5. E isso indica que há uma descarga muito grande de matéria orgânica dentro desse córrego. Segundo Eduardo, o prejuízo com a contaminação da água e a morte dos peixes passa dos 10 mil reais. Mas o que deixou o Eduardo ainda mais triste foi o dano ambiental causado. A ictiofauna foi prejudicada. Peixes nativos morreram. A Secretaria do Meio Ambiente de Bela Vista de Goiás vem acompanhando o caso de perto. O secretário esteve no pesquepague do Eduardo e diz que já tem suspeitas de quem despejou o produto químico na água. A investigação está em curso ainda, mas nós já temos um suspeito do crime, que é uma empresa, que possa... A lagoa é um confinamento e esse confinamento provavelmente as lagoas não conteve o volume das chuvas e veio a despejar no curso do Rio. O caso também está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente. Já iremos requisitar a Polícia Técnica Científica para que compareça ao local, faça todo o levantamento. Da mesma forma, já expedimos uma ordem de missão policial aos agentes dessa delegacia. Com o feriado se aproximando, Eduardo não vai poder abrir o pesquepague, que é a única fonte de renda que ele tem. E por causa do prejuízo, ele agora pensa em desistir do negócio. Infelizmente a gente não consegue parar porque a gente precisa trabalhar, né? Mas eu estou pensando seriamente em desistir. A minha vontade é essa mesmo, porque o desgosto é muito grande. A minha vontade é essa mesmo, porque o desgosto é muito grande. A minha vontade é essa mesmo, porque o desgosto é muito grande.